Música Olá a todos e sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal O vídeo que eu vos trago hoje é um dos vídeos mais esperados por muita gente do ano Vídeos de Back to School Aqui estamos nós, este ano eu não estou muito entusiasmada, não sei porquê Ainda a adiar aquilo que vai acontecer e que o ano letivo vai começar Por ter tido um verão tão esquisito e um ano letivo anterior tão estranho Ainda está tudo a processar-se na minha cabeça E hoje trago-vos então o sorteio de regresso às aulas Portanto, quando comprei algumas das minhas coisas de regresso às aulas E a minha parte eu guardo sempre de um ano para o outro Portanto, acabo sempre por comprar só uma agenda nova E este ano comprei-se umas coisinhas que precisava Mas de resto mantém-se tudo quase sempre igual E comprei então coisas a dobrar para um de vocês Escolhi assim coisas que se identificassem mesmo com as que eu gosto E aquilo que eu escolheria para mim foi exatamente aquilo que eu escolhi Para este sorteio e portanto, bora lá A primeira coisa que eu comprei este ano E que é muito diferente daquilo que eu costumo fazer todos os anos E comprei para o sorteio e também para mim Foi um caderno inteligente Então, eu já tinha visto muita gente a falar sobre esta tecnologia dos cadernos inteligentes Vocês podem personalizar o caderno inteiro ao vosso gosto Vem arrancar e voltar a colocar folhas Organizá-las como vocês quiserem E eu achei que para o meu método de faculdade Que normalmente é leve folhas soltas e escrevo lá coisas Ia ser a melhor ajuda de sempre Porque vocês podem incorporar separadores Micas, post-its Até gestores vocês podem incorporar aqui dentro Eu achei que era um bom investimento para tentar este ano Este é o caderno Arc by Staples Basicamente, vocês compram na Staples Ele foi muito barato Estava em promoção a 7€ Staples agora tem imensos padrões diferentes de cadernos Super giros Eu tive imenso tempo a ver todas as capas Porque não sabia quais é que havia de escolher Vou escolher este aqui que é assim rosinha E depois diz Be Wild and Free Ele vem já com algumas folhas Para além do caderno eu achei que era importante comprar também separadores E comprei para vocês estes aqui que são em cores pastel Que eu achei que era aquilo que ficava melhor Comprei ainda este pack que eu acho que são só micas Mas são ainda bastantes micas São 25 micas a 4 E quando eu vi que dava para incorporar este tipo de post-its Que eu adoro ter nos dossiers Decidi também comprar Ele tem aqui vários post-its de imensas cores diferentes Portanto também acho que dá imenso jeito Agora aproveito para vos mostrar que para mim Eu comprei o caderno preto E depois comprei estes separadores Que eu achei lindos de morrer Que são assim pretos e brancos De vários padrões diferentes O que é que é voltar às aulas Sem uma agenda, não é verdade? Portanto este ano eu decidi comprar Esta agenda aqui Que é a da Mr. Wonderful Eu achei esta linda de morrer Ela é azul e diz 365 dias para viver em grande Tem esta fitinha brilhante Que eu achei um detalhe muito giro Acho que ela é o tamanho perfeito Porque ela não é nem demasiado pequena Nem demasiado grande Porque às vezes eu sinto que as agendas da Mr. Wonderful São muito grandes E para andar na mala depois não dá muito jeito Ela tem montes de coisas Tem a vista mensal Depois tem um sítio para pôr o horário Depois tem sempre alguns extras Tipo coisas que devia fazer E 12 meses para as adiar A agenda tem imensos desafios E depois tem então A tal vista semanal Em que vocês conseguem ver a semana toda Afinal ainda tem uma lista de contactos Esse é para vos ajudar a poupar dinheiro em cada mês E depois tem os típicos auto-clench da Mr. Wonderful E ainda tem uns post-its mesmo muito gires no final Eu adorei e achei mesmo muito giro Se vocês acompanham os meus study vlogs Que eu faço muitos aqui no canal Sabem que eu organizo-me sempre com um plano semanal Na época de exames Escrevo em cada dia exatamente aquilo que vou fazer Faço uma organização de tarefas por prioridades E eu encontrei este planner aqui Muito simples que é da Note Ele custou cerca de 3€ Foi muito baratinho Tem imensas páginas Portanto eu comprei mesmo numa Note específica Que havia separado do continente E encontrei lá praticamente todas estas coisas Decidi também juntar um notebook Porque eu achei lindo de morrer Ele tem assim as cores do cadeiro inteligente E do plano semanal Portanto eu achei que fazia todo o sentido Ele custa 4€ E é de folhas pautadas assim Que é um caderninho Eu normalmente gosto muito de escrever Por exemplo aqui para o Youtube ideias ou assim E portanto acho que faz todo o sentido também incluir As coisas que eu mais gosto de comprar São normalmente estes extras de clipes E coisinhas para ajudar a estudar Para ajudar a organizar a secretária Eu basicamente eu comprei este clip set Que tem imensos clipes diferentes Na Primark ele foi mesmo super baratinho Ele estava em promoção por 1€ e meio Uma coisa assim do género E no mesmo tema comprei ainda esta caixinha Que tem um caderno Uma lista de tarefas Depois tem clipes Tem fita cola Tem caneta Lápis E pronto Tem que imensas coisas diferentes E eu achei que também era super giro E também estava super baratinho na Primark Aconselho-vos a irem lá dar um olhinho Se gostarem deste tipo de coisas Porque eles costumam fazer todos os anos Mas aquilo esgota muito rapidamente Depois ainda dentro do tema destes dois Comprei ainda este kit de 3 caderninhos Que são 3 cadernos super giros Um dourado, um às riscas E um assim com as plantas Ele foi 1,5€ Portanto por 3 caderninhos Eu achei que valia super a pena Vocês sabem que eu ando sempre Com uma destas garrafas normalmente Porque é muito melhor Para não estar constantemente a gastar plástico E eu vi esta aqui Que é da Mr. Wonderful Quando comprei a agenda Que diz Full of big dreams E eu adorei Ela foi 14,95€ E é mesmo muito gira Ela é muito fixe Porque é mesmo térmica Ou seja, se vocês meterem aqui Água fresca Ela fica fresca Se vocês meterem café quente O café fica quente Durante imenso tempo E portanto eu achei muito gira Antes de passarmos assim Para os materiais Mesmo propriamente ditos De estojo Tenho este kit para vos dar Que é uma máscara E um porta-máscara Da Cozy Que é uma marca que eu adoro Que tem máscaras super giras Com imensos padrões diferentes Minhas máscaras são todas lá Eu adoro Elas são seguras Porque tem o tecido em TNT E portanto Não é só estar a usar Uma máscara por usar A vossa é esta aqui Eu escolhi um padrão muito simples Porque não será o gosto De qualquer pessoa Mas acho mesmo muito giro E passo então a mostrar-vos A minha Basicamente Tem este porta-máscaras Que diz Cozy Depois tem aqui Um desenhinho de uma rapariga A dizer Girl Power O mesmo padrão da máscara E a máscara É esta aqui Ela é perfeita Ela fica exatamente Com o formato da cara E portanto Eu tinha que incluir Normalmente Eu costumo comprar Aquelas canetas da Bic Muito giras Mas este ano Eu encontrei Estas da Note E eu achei ainda mais giras Elas têm 3 tons de metal Um assim Rose Gold Um prateado E um dourado São 3 esferográficas Portanto Dão imenso jeito E eu também comprei para mim Porque fiquei completamente apaixonada Elas foram mesmo Super beitinhas E eu acho que ainda estavam em promoção Os marcadores Que não podem faltar Para quem me conhece Sabe que isto está presente Todos os anos Da minha vida Eu compro para aí Umas 5 embalagens De marcadores Obviamente que tinha que incluir Eles estavam também em promoção Na Note Portanto Corram para irem lá ver Eles estavam a 6€ e tal E são então estes marcadores da Stabilo Eu acho que estes são mesmo os melhores Porque eles têm o formato perfeito Para caber nos toros Encontrei estas canetas Lindas de morrer Que também comprei para mim Que são da Milan Que têm estas 4 cores pastel Eu tenho sempre estas esferográficas Assim de cores diferentes Para fazer resumos E eu achei estas mesmo Muito fichas E de cores muito giras Têm assim uma azul Mais escura Uma amarela Uma laranja E uma verde-água Eu achei que fazia todo o sentido Com o resto do kit Uma borracha Porque pronto É necessário E na mesma onda Um corretor destes de fita Porque são sem dúvida Os meus favoritos Estes aqui também estavam em promoção Eles vêm num pack de 3 E eu decidi então Incluir um deles no sorteio Vocês sabem que eu tenho um problema Com post-its E portanto Para além de todas Que já vêm incluídos No sorteio Eu decidi também Comprar este bloquinho de notas Que vêm com post-its específicos De cada cor Eu acho que dá imenso jeito Às vezes para pôr notas E para chamar a atenção Nos resumos Eu faço sempre isto Traz os post-its das cores Todas essenciais Portanto achei muito fixe Quase a chegar ao fim Um agrafador Comprei exatamente igual Do ano passado Porque eu adorei Andava sempre comigo nos tojos E dava imenso jeito Porque muitas vezes Como eu estava a dizer Tenho folhas soltas No meio da mala Porque eu vou com folhas Para a faculdade E depois Dava um jeito de agrafar Ou agrafar os resumos E nunca tinha Tinha sempre que pedir emprestado Portanto Acho mesmo que Um agrafador assim pequenino Dá imenso jeito E portanto Decidi obviamente incluir Pois tenho aqui um kit Da Nívia De regresso às aulas Que eu achei que fazia sentido Uns dias antes de voltar às aulas Nós estamos sempre Muito em pulgas Gostamos sempre de fazer Aquele treatment day Em que pintamos as unhas Tratamos a nossa pele E portanto Eu decidi incluir A minha máscara favorita De argila Uma máscara de tecido Também da mesma gama E para além disso Decidi incluir ainda Um esfoliante Que serve para lavar a cara Uma coisa que faltou Sem dúvida neste sorteio Foi um estojo Mas eu decidi não comprar Porque eu não encontrei Mesmo um estojo Que eu gostasse E que se adequava Com o tema das coisas Que eu comprei Eu andei mesmo à procura Por todo lado No continente Na Note Na Bimbelola Em todo lado Fui a todas as lojas E não encontrei assim Nenhum estojo Que eu gostasse mesmo Uma das perguntas mais feitas Quando eu utilizo A minha mala da Lacoste É De onde é que é essa mala? Qual é que é o modelo Essa mala? Quanto é que custou essa mala? Onde é que compraste essa mala? Eu decidi que fazia sentido Incluir uma mala parecida Tenho muita dificuldade Em arranjar malas Para a faculdade Porque eu sou Completamente estrambolada E portanto Preciso de uma mala resistente E que me dure tempo Eu tenho as minhas malas A Longchamp Há 2 anos e tal Ou de quase 3 anos E a Lacoste Há 1 ano e tal Elas são para durar Eu não compro malas Todos os anos A minha opinião Para quem consiga Às vezes faz mais sentido Comprar e investir Numa mala Um bocadinho mais cara Mas que dura Os anos todos Da faculdade Ou da escola Do que todos os anos Estar a comprar Numa mala diferente Que acabam por gastar Mais dinheiro Ou mesmo dinheiro Numa coisa Que não tem tanta qualidade Depois vi esta E eu adorei Achei que era assim Diferente E portanto Decidi então incluir Bem Ela é assim Esta mala Creme Ela é muito 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 espaçosa Como vocês podem ver Ela é azul por dentro E depois tem ainda Este detalhe Vermelho Que eu achei muito giro Uma das coisas mais fixas Estas malas da Lacoste É que o ombro está No tamanho perfeito Fica mesmo assim Como vocês querem que fique Estão a ver Ela é muito resistente Ela é assim Nestes sacos Que são as malas Que eu acho que faz mais sentido De levar para a faculdade E ela dura imenso E para além disso Tem garantia Portanto Qualquer coisa que aconteça Pode-se ir lá A loja E trocar Ela vem ainda Com esta bolsinha Que lá está Pode por exemplo Fazer de estojo É uma bolsinha assim Muito gira Em azul e creme Por dentro E pronto Depois ela não tem Assim mais nenhum compartimento Mas é mesmo assim Que eu gosto das malas E como elas costumam ser Esta aqui Estava em promoção E custou 85€ Mas as normais Iguais à minha Preta Beige E azul Sem qualquer detalhe E sem promoção Custam 95€ Chegámos ao fim Deste sorteio Para participarem No sorteio As regras são Subscreverem o meu canal No Youtube Porque obviamente Eu quero premiar Uma pessoa que me siga E que goste do meu trabalho Seguirem-me pelo Instagram Porque é lá Que eu vou fazer A divulgação Do vencedor E depois só tenho que Deixar um comentário Neste vídeo Com qualquer coisa Que vocês queriam dizer E depois deixar O vosso username Do Instagram Esta é a única forma De participar As regras obrigatórias São mesmo Estas 3 regras O vencedor vai ser Depois escolhido Aleatoriamente Através de um site Vocês podem comentar As vezes que quiserem Porque obviamente Quantas mais vezes comentam Mais hipóteses Têm de ganhar Tenham só em atenção Que muitas vezes O Youtube acaba Por bloquear comentários iguais Portanto Sempre que forem comentar Tentem escrever Alguma coisinha diferente Para que ele não Desbloquear o comentário O sorteio começa hoje A partir deste momento Vocês podem então Comentar E vai acabar No dia 8 Às 23h59 O vencedor Vai ser anunciado No dia 9 Ou no dia 10 Num destes dias Diga-me o que é que acharam Se já compraram O material escolar Se estão em desias Desasmados Para este próximo Ano letivo E queria muito também saber Se já por aí Alguém Utilizou o caderno inteligente Ou este Arco da Staples Nunca experimentei Não sei se dá assim Tanto jeito Quanto eu ouço As pessoas dizer E vou experimentar Pela primeira vez Portanto estou um bocadinho Reciosa nisto É isso Espero que tenham gostado Um grande beijinho E até à próxima Tchau